É um sonho pra gente ter esses caras no mesmo palco que a gente Queria aproveitar pra fazer o lançamento oficial do hino da Copa Senhoras e senhores, com exclusividade Rato City Endoida, caralho Faz a cidade, nossa casa no Brasil E o nosso atirar de hoje, o que é que já te confere Coitado, a presidência, que está se preocupando a Deus Receba o seu cuidado, o seu recorrerá Amém. Amém. Olha esse imagem. Olha o seguinte. Assim que é um show do Coldplay, a gente também tem nossos eventos especiais. Cada um pega seu rato que tá aí por aí. Levante o rato. Balança de lado pelo outro. Porque é o seguinte. Fala aí. Vamos sair. É assim, hein? É de medo, porra. É assim, hein? Calou, invernal. Invitamentaria não passa nada. Calou, invernal. Política da Letra União é o mesmo passar mal. Calou, invernal. Política do povo e o povo passa mal. Calou, invernal. Política da Letra União é o mesmo. Política da Letra União é o mesmo passar mal. Olhadaça de Deus em torno ao Senhor. Calou, invernal. Calou, invernal. Princípio da Letra União. Bebida Prove do L milieu de Twitter Bebida 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 Amém. Amém. Amém.